Boa noite, olha esse dia é verdade Nossa, eu sentei em cima do negócio aqui, quebrou Não sei se eu quebrar isso aqui, minha irmã Come o meu cérebro Meu, para! Pai, sou um bicho, relaxa Não, e ontem que eu tava lá na minha cama e do nada tinha uma... Uma... Como é que é a nome? Aquele bicho que fede? Maria Fedida? Morta na minha cama? É, Sara? Tinha uma Maria Fedida morta na minha cama E ela tava tipo, de ponta cabeça, assim Dormindo Dormindo na cama, né? Por que você não pôs uma cobertinha assim com a vilela? Ela ia começar a feder lá Não, acho que é você mesmo Você agora tá dando desculpa na... Na inocente da bichinha Inocente Inocente Não, ela quis morrer bem na minha cama Vai morrer por lá Você sai lá do lugar que você tava pra eu morrer aqui? É, ué Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, viu? Por isso que eu não faço Que daí fica pra sempre Vai ficar vazando pra sempre? Não Eu acho que vai sim Doeu? Quando furou? Não, faz assim, ó Ai! Eu esqueci que não pode ficar limpando o sangue Eu tenho que deixar estancar Estancar Não é estancar? Não É costurar E deixar o sangue coagular na pele Para fechar o ferimento Isso E parar a hemorragia externa Que tá acontecendo no dedo Certo Ainda tá ali Mentira É sério Ai Falei Não minto Deixa eu pôr mais Então Só fica feio Ó Pris ilhas Eu paguei de burro lá Ava Ela falou assim Primeiro que ela foi burra Ela falou assim Tira o braço direito, por favor Daí eu fiz assim Ela não O outro Mas esse é o direito Daí eu fui tirar Não Se eu tirar a manga Aí eu fui tirar o braço aqui Não saía Daí ela me ajudou Aí eu fui tirar por cima Não Por baixo é melhor É verdade Aí eu tive que fazer assim Aí todas elas ficaram me olhando Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Eu fiz um teste de demência Um teste de demência Deu positivo Deu 144 E o que que era? Pra ver o sangue Pra ver a doçura do seu sangue E quanto que é bom? 200 pra baixo tá suave Meu Deus 144 porque eu acabei de comer Por que você tá me olhando? Porque você é um docinho Mãe Dá um oi pros meus 75 seguidores Oi Mãe faz o urro Mãe faz o urro Ai bati a cabeça Que isso? Nada Continua assim Você é de Deus Filha Você é de Deus Inocente Vamos lá Vem amiga Vamos lá Chama a atenção do boy Não Pera Nossa Tá longe Onde que tá Esse bagulho Lá embaixo Dá a fumacinha Nem sei do que vocês estão falando Das carnes Eu falei que era um fogo no chão Então isso eu não entendi nada Eu imaginei as carnes todas espagadas aqui na grana Eles fincam a carne assim no negócio É tipo num espetão assim ó Daí eles fincam no chão Aí eles falam um buraco no chão assim Tipo uma vala E faz muitos fogos E joga as crianças Não O que? Mas não dá pra ver a fogueira no sol A Manu caiu Será que foi no cocô? Será que ela caiu em cima do cocô? Ah que marana Corre mamãe Cadê? Não Tá levantando agora Tá aqui o negócio Ela vem cair de novo Cai pior ainda Cai correndo Não sabe nem correr ainda Igual eu não sei beber água Ai o cachorro O cachorro Esse nome é rosa Os cachorros O cachorro É dois cachorros Oi O que é seu nome? Sara? Sara trouxa Olha lá Oi Parece o meu É Ulisses? Ai que medinho Ele é bravo? Nossa Olha lá as caras Falei? Falei do jeito que era O cara falou que eu falei as palavras Quem falou isso? Um cara Bom Esse cara não deve ser muito inteligente Porque o cara chegou se ajudando Do meu post Então eu mandei ele calar a boca Olha o buraco amiga Tá bom Das maravilhas Passa pastor Tudo bem? Passa Tudo bem gente Oi pastor Tudo bom? Tudo bem? Ele não ia me cumprimentar Você viu? É Eu acho que não tá Com a minha cara não Eu duvido que você ponha a boca ali Daí eu dou uma bicuda Ela nunca fez isso Isso foi uma espécie de urro Faz o urro Jesus Jogava uma bolinha Você viu Você viu o nosso bondinho? Você viu o vídeo novo do Mustafa Rai Eu vejo uma arte E ela fala tanto que ela fala E aí na volta Ela fala Perdeu É o chance de falar Ela falou assim Tudo perdeu Ela falou Dá pra ver Que eu tô zoando com a sua cara Eu tô com fome Tem um monte de água aqui Fome não sei De amiga Por favor Não é não Ei Filma meu para de reviews Meu Deus Ela me trocou gente É fácil trocar mesmo Porque você é chata Deixa eu gravar Que eu não posso Quem só faz ao vivo Eu perdi meus cheetos Eu perdi meus cheetos E agora? Mãe quer que eu tirei uma foto sua? Ela pegou meus cheetos Essa menina pegou meus cheetos E eu não sei em ela Deixa eu tirar foto agora Mãe Ei, 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 ei Oh, 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 oh You were like Ei, 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 ei No, oh, 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 oh Come on, let's rewind Till I smile That look upon your face My heart is empty And unguided A blind leading chase Thought I had a plan A plan with you and me Was it tearing up my own dream Breaking me down to my knees No, I, ei, 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 nadie I, ei, 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 ei,illi outdoor Tô preparando o truque, né? Não pega bem, né? Geralmente eu filmo depois. Vai, até eu filmo o teco. Gente, vou fazer a mágica pra vocês aqui, ó. Tá, segura. Agora ele vai fazer a mágica. A mágica? Mas não tem mágica. Tá bom, olha aqui a mágica, ó. É um truque de quando você tá jogando o truque. Vê se eu pegar! Que lindo! Eu sei fazer uma mágica também, olha. Você escolheu essa? Acertei. Essa foi boa! É... Ah, eles conseguiram tirar. Então, pera aí. Tá vendo esse negócio ali, ó? Tinha um negócio pendurado assim. E daí tem uns fio. Cadê? Uns fio aqui, assim, ó. Um... Como é que é o nome? Um... Tem negócio de energia, tá ligado? E daí bateu ali e explodiu, fez um barulhão. Deixa eu pegar minhas coisas. Pera aí. Então, hoje foi um dia muito legal. Foi um dia muito divertido. E o meu nariz tá todo queimado, porque eu fiquei deitada com a cara no sol. E meu cabelo tá... Até que tá bonito, né? Tá tipo... Liso. Ai! Tá liso. E agora eu estou indo encontrar os meus amigos. Igor. Aí é quando eu coloco na mão dela, já é a carta dela. Ah, sim. Que gênio. Dá oi pros meus seguidores. E aí, seguidores da... Como que é seu nome mesmo? É, não sei. Smullers. É Smullers TVs. Smigotv. Smigotv. Smigotrama. Não. Não. Ela não vai nem colocar no canal dela. Eu tenho que falar oi 56 vezes? É, 75. 55. 75. Eu vou me inscrever aqui. Galera, se inscrevam no meu canal, que ainda não existe. Eu vou criar um canal e vocês se inscrevam lá. Vai estar o link aqui embaixo. Você vai colocar o meu link? Eu vou. Se inscreva no meu. Não, eu vou botar o meu também. Mas você tem, amiga? Não, né? Você vai criar um também? Vou botar o meu tweet. Olha que legal. Sim, sim. Dá pra fazer de novo aquele treco lá que eu falei. Dá pra estar vendo. Vamos inventar um vlog agora? Principalmente eu gravava pra criança, né? Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Ou foi, ou você falou que foi pra eu ficar feliz. Não. É pra tu ficar feliz. Bicadeira. Foi sim. Ai, ai, ai. Agora tem cabelo. E aí, ai, ai, ai. Oh, 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 oh. E aí, ai, ai. No, oh, oh. E aí, ai, ai. Oh, 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 oh. E aí, ai, ai. No, oh, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguide. I'm not 29. I'm not 29.